Música Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que está faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte de uma chama foi se o fogo ardente Se nessa terra tudo que se plantará Que guiar meu país, que guiar Se nessa terra tudo que se plantará Que guiar meu país, que guiar Tem alguém levando luto Tem alguém comendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Vem do trem desgovernar Vem trabalhar pra ferrar Nas mãos de quem só irá Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama O país que a gente ama Que guiar Que guiar Se nessa terra tudo que se plantará Que guiar Que guiar Que guiar Tem alguém Tem alguém Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Que guiar Tá soltando Tá soltando consciência Tá soltando paciência Tá soltando paciência Tá faltando alguém gritar Vem do trem desgovernar Vem do trem desgovernar Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só irá Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama E assim ela Especialmente Mas ainda não tem um que a gente ama Ou eu Eu me coloco Um abraço Para o tempo